Está aí uma mensagem carinhosa do nosso amigo Valdemores, prístigo da Proed. Em nome da minha família, em nome da Proed, quero agradecer a todos os colaboradores, os nossos amigos e os nossos principais investidores e clientes e desejar a eles um feliz Natal e próspero ano novo. E nesse novo ano que se inicia, que os nossos negócios sejam mais importantes e mais interessantes e mais progressivos para todos. Felicidade a todos!